Toque íntimo, calcinhas e sutiãs, cuecas, pijamas e pantufas, bijuterias, trajes de banho e roupas para ginástica. Conjunto calcinha e sutiã a partir de R$ 18,90, pijamas só R$ 28,40, roupas para ginástica R$ 19,00 a blusa e R$ 38,50 a calça. Venha conhecer as coleções de lingerie da Hope e aproveite a variedade de pijamas para você fazer a festa. Toque íntimo, conforto, beleza e ousadia. General Osório 154, Patos de Minas.